Olá, muito boa tarde a você. Começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. O Maranhão registra aumento em número de medidas protetivas em defesa da segurança de mulheres. A importância da doação de medula óssea para salvar vidas. O governo federal libera 12 bilhões de reais para saques do FGTS. Você vai ver ainda como foi a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Maranhenses. O Assembleia em Foco, primeira edição, está começando. O Poder Judiciário divulgou um balanço de medidas protetivas em defesa da segurança de mulheres no Maranhão. Um instrumento já pode até mesmo ser solicitado de maneira online. No estado, mais de 9 mil medidas foram autorizadas com o objetivo de garantir proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Segundo o levantamento da Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça do Maranhão, já foram concedidas 9.322 medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no estado. Esse número de medidas protetivas de urgência é referente apenas ao primeiro semestre de 2023, como explica o juiz Pedro Pascoal. Cresceu cerca de 20% as medidas protetivas, né? Se a gente for fazer um comparativo, em 2022, no primeiro semestre de 2022, nós tivemos 7.030 medidas protetivas deferidas. Já nesse primeiro semestre, nós temos 8.500, mais ou menos, medidas protetivas deferidas nesse primeiro semestre. Ou seja, houve um crescimento, mas um crescimento ainda pouco, né? O que isso é bom, porque demonstra que também os números de feminicídios diminuíram. E também os números de medidas protetivas também cresceram, mas não cresceram de maneira de uma progressão geométrica. O juiz ressalta ainda que as medidas protetivas devem ser solicitadas assim que a mulher passa por qualquer tipo de violência e enaltece o papel fundamental da ser mulher do TJ Maranhão. O melhor momento é assim que ela tiver os primeiros contatos com a violência, seja violência psicológica, sexual, física, né? E os contatos que nós temos, ela pode procurar presencialmente qualquer vara da mulher. Aqui em São Luís, em Imperatriz, em Caxias, nós temos vara da mulher. E bem como qualquer fórum do Estado, ela pode procurar de maneira presencialmente, como também ela pode ir direto à delegacia e também solicitar a medida protetiva. Isso de maneira presencial. E se a pessoa estiver aqui em São Luís, ela pode também se dirigir à coordenação da mulher, que fica aqui na Rua Nazaré 58, e também solicitar a sua medida protetiva. A coordenação das Delegacias Especiais da Mulher informou, por meio de um levantamento, que o Maranhão é o segundo Estado do Nordeste com o maior número de agressões e tentativas de feminicídio. Segundo o órgão, neste ano foram contabilizados 12.745 registros de violência doméstica no Estado. Em 2022, foram 36.164. No Brasil, mais de 5 milhões de brasileiros estão cadastrados e aptos para a doação de medula óssea. O ato de solidariedade pode salvar a vida de muitas pessoas que enfrentam vários tipos de doenças, como leucemia e linfomas. Para ser um doador de medula óssea, é preciso estar em bom estado de saúde, não ter qualquer tipo de doença infecciosa no sangue e ter entre 18 e 35 anos de idade. A doação de medula óssea é um gesto de generosidade e esperança. Um ato de solidariedade que pode mudar a vida de vários pacientes que têm o transplante como a única chance de cura. É extremamente importante um grande número de doação, porque a compatibilidade dentro de uma mesma família, entre irmãos, é em torno de 25% para achar uma medula compatível. Mas quando a gente vai para um cenário fora, parente, a chance de encontrar uma medula compatível é 1 a cada 100 mil. Então, por isso que quanto mais doadores, melhor. Joaquim é doador de medula óssea e explica que o procedimento, além de tranquilo, é gratificante. O procedimento é super, super, super tranquilo. Você não sente nada. Eu não tenho do que reclamar. E assim, sobre a experiência, é algo extremamente mágico. Eu não tenho como descrever em palavras a sensação que eu tive depois de, pô, eu fiz a doação. Entende? Não tenho como descrever, porque é uma experiência única, extremamente gratificante, ver ali o time de médicos, todo mundo te agradecendo. E você, por si só, saber que você ajudou uma vida. É fundamental destacar que qualquer pessoa saudável entre 18 e 55 anos pode se tornar um doador de medula óssea. Você faz o cadastro nessa idade de 18 a 35, mas você fica no cadastro do redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, até completar 60 anos. Caso você seja compatível com alguém, seja confirmado essa compatibilidade através do exame de histocompatibilidade, você será convocado novamente pelo hemomar ou algum dos hemonúcleos. Lá será realizada uma nova amostra, será enviado para o redome e se confirmada a tua compatibilidade, você será convocado pelo redome para fazer aí sim a doação de medula óssea. No próximo bloco, você acompanha informações sobre a liberação de recursos do FGTS a trabalhadores e trabalhadoras do país. Você vai conhecer ainda a história do Maranhão, gastronomia e cultura no Tô de Férias de hoje. A gente volta já. A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de mais de 12 bilhões de reais por meio do FGTS para trabalhadores e trabalhadoras do país. As informações com a repórter Milena Dutra. Olá, pois esta é uma novidade que vai agradar os trabalhadores brasileiros. O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de mais de 12 bilhões entre os trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo. De acordo com a lei, tem direito a parte desta quantia os trabalhadores que tinham saldo em contas vinculadas do fundo em 31 de dezembro de 2022. Para verificar o saldo do FGTS, o trabalhador deve consultar o extrato do fundo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Quem não puder fazer a consulta pela internet, deve ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica e pedir o extrato no balcão de atendimento. O banco também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses no endereço cadastrado. Quem mudou de residência, por exemplo, deve procurar uma agência da Caixa Econômica ou também entrar em contato pelo número 0800-726-0101. Anote aí, 0800-726-0101 e informar o novo endereço. São mais de 12 bilhões de reais liberados pelo governo federal, pelo FGTS, aos trabalhadores. Essas são as informações, eu volto com você. Muito obrigado, Milena. Oportunidade para quem deseja ingressar no serviço militar. Está aberto até às três da tarde da próxima quarta-feira o período de inscrições para o concurso público da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército Brasileiro. A taxa de inscrição é de R$ 150,00. Ao todo, 197 vagas estão disponíveis. O concurso será realizado em 21 cidades do país. As provas vão ser realizadas no dia 3 de setembro. Para se inscrever, é preciso acessar o site da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. No Tô de Férias de hoje, a gente vai conhecer um pouco dos atrativos do Museu da Gastronomia Maranhense, que há quatro anos atrai visitantes de todos os lugares do mundo na região central de São Luís. O local garante informações sobre as riquezas culturais e gastronômicas do Estado. Um espaço que une gastronomia, cultura e histórias do Maranhão. O Museu da Gastronomia foi inaugurado no dia 13 de junho de 2019 e de lá para cá, vem construindo memórias afetivas em todos os visitantes. Dividido em estações que oferecem um acervo rico e lúdico, onde é possível observar as guarias locais, a casinha da roça, a representação da casa da família tradicional do interior e os pregoeiros, andarilhos que percorrem as ruas vendendo produtos. Temos a estação dos pregoeiros, que é algo muito marcante na história de São Luís, que são os vendedores de rua. Os que trabalham até hoje na rua fazendo os seus pregões. Pregões muito conhecidos dentro do centro histórico pelo sorveteiro, quando ele faz aquelas rimas. Moça Bonita, o sorvete de hoje é para vender, o de amanhã que é para dar. Bacuri, maracujá, encanta a todos. Então, dentro do museu nós temos três pregoeiros, vendedor de perulito, que tem o contexto, o doce também, que é braquejo, que é outro contexto, e o sorveteiro. O museu está em um sobrado de três pavimentos, sendo parte integrante do conjunto arquitetônico e paisagístico, tombado em nível federal e situado em área reconhecida como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. Ele é mais um equipamento que agrega muito para a cidade de São Luís, né? Nesta questão, quando a gente fala em educação museal, ele é aquele museu que traz muita questão da gastronomia maranhense. Isso dentro de uma tradição, de uma cultura, do modo de fazer, que a gente pode até dizer que são os saberes e os sabores que a culinária maranhense traz, né? E esse museu, ele só tem quatro anos de existência, e durante esses quatro anos ele está agregando muito valor nas roteirizações turísticas da cidade de São Luís. O Museu da Gastronomia Maranhense funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábados e domingos, das 10 às 17 horas, de forma gratuita, e é destino necessário para quem está no centro histórico e quer conhecer os sabores do Maranhão. É uma coisa bem interessante os brasileiros, principalmente os maranhenses, saberem mais sobre a sua cultura, sobre o que o povo comia e se alimentava. Por isso que é bem interessante vir conhecer o museu, as formas de comida que são diferentes e também bem apetitórias. Legal, viu? Hora do intervalo na volta. A gente confere os destaques do site oficial da Assembleia Legislativa. Você vai ver ainda como foi a abertura dos Jogos Escolares Maranhenses. A gente volta já. Estamos de volta e agora a gente se conecta com o portal da Lema, o site oficial da Assembleia Legislativa. Fala, Josimar, muito boa tarde a você. Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham a Assembleia em Foco 1ª edição. Meio ambiente, saúde e concurso público. Vamos aos destaques do portal da Assembleia para esta segunda-feira. Deputada Irassema Vale propõe proibir eucalipto e grandes monoculturas para proteger lençóis maranhenses. O projeto de lei da presidente da Assembleia também prevê a criação de programas de educação e capacitação ambiental. Lei do deputado Carlos Lula torna obrigatória a política de enfrentamento a Hansen Dias e no Maranhão. Concurso da Lema. Os candidatos que solicitaram devolução da taxa de inscrição do certamento do lado começam a ser ressacidos, relembrando que o concurso será realizado no dia 20 de agosto. Para acompanhar as reportagens completas, acesse nosso site al.ma.leg.br. Com você, Ronald. Valeu, Josimar. Muito obrigado. Olha, não nos demos bem no segundo confronto do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. As brasileiras levaram uma pior contra as francesas e perderam a oportunidade de garantir a classificação na fase de grupos. Mesmo diante da derrota, a torcida maranhense manteve as esperanças. A seleção brasileira feminina não conseguiu quebrar o tabu e perdeu para a França por 2 a 1 na Copa do Mundo. Mas os torcedores maranhenses não perderam a esperança nas mulheres do futebol. Ótimo, né? Porque a gente tem a oportunidade, que a prefeitura criou aqui, de viver esse momento junto e valorizar as nossas meninas, né? Então, muito, muito bom. A gente acordou cedo para poder prestigiar a menina, né? Então, se Deus quiser, vai dar certo. Estamos esperando a vitória, que ela vem. Uma forma de incentivar o futebol feminino, né? E eu vim aqui prestigiar por conta disso, né? Porque eu sou feminina, né? E defender a minha classe, né? Estamos aqui todos juntos. Este foi o segundo desafio da seleção feminina de futebol na primeira fase da Copa do Mundo. A disponibilização de um telão para a exibição do jogo seguiu os mesmos modelos implementados durante a Copa do Mundo masculina de 2022. Além de oportunizar a população de São Luís para que possa vir assistir um grande telão com toda a família, num lugar bonito que é aqui a Praia Grande, a Praça Nauro Machado, também é dar uma força para as meninas da nossa seleção brasileira de futebol para que possam trazer esse troféu para o nosso Brasil. A classificação ainda não está perdida. A seleção brasileira enfrenta a Jamaica na última fase de grupos e os maranhenses poderão torcer novamente na Praça Nauro Machado. Vamos seguir na torcida. Na quarta-feira tem jogão contra a Jamaica a partir das 7 da manhã, horário de Brasília. Por falar em esporte, a gente confere agora como é que foi a abertura dos Jogos Escolares Maranhenses, que este ano conta com quase 40 delegações. A repórter Carla Bianca acompanhou o evento. 38 delegações vindas de várias cidades do Estado do Maranhão participaram da cerimônia de abertura do Gêmes e Paragêmes 2023, que contou com a presença de artistas maranhenses e que tem como tema deste ano o esporte para todos. É uma grande festa, onde a gente organiza todos os municípios do Estado do Maranhão para participar da final aqui em São Luís. São 113 municípios do Maranhão participando deste campeonato para descobrir nossos talentos, onde traz também hierarquia, disciplina. E o Gêmes não é só, um Gêmes apenas para os esportistas. Nós temos também o Paragêmes, que universaliza, pega mais pessoas que têm deficiência. Com isso a gente pode atender a vários segmentos. Se destaca, com certeza, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. O secretário de Esportes, Naldir Lopes, garante que os Gêmes e Paragêmes contribuem para o desenvolvimento físico, mental e social dos estudantes, gerando uma expectativa positiva em todo o Estado. Posso citar a Isiane e outros, tanto o Codote como o medalhista do Lime, saíram dos Gêmes, então o Gêmes é muito importante para essa garotada. É o maior evento educacional do Maranhão, então estamos de parabéns. E também agradecer o apoio do governador Carlos Brandão, que não merece esforço em fomentar o esporte educacional no nosso Estado. Entre as novidades para este ano, no Gêmes, está a estreia de novas modalidades, como o triatlon e o tiro com arco. Além de uma competição experimental do skate, que terá um espaço especial para ser realizado dentro da programação do evento esportivo. No Paragêmes, como nova modalidade, terá o halterofilismo. Várias autoridades estiveram presentes na cerimônia e falaram sobre a importância do esporte para os jovens e adolescentes. O governo acerta, mais uma vez, nesse estímulo. Aqui no IPEM tem 34 delegações do interior do Estado, de quatro modalidades diferentes, portanto, tendo as três refeições do dia aqui, a preparação pré também, os eventos sendo realizados de maneira adequada, que mostra o compromisso do governo do Estado com a causa, que é uma causa nossa também. Muito feliz por testemunhar todo esse movimento, crianças, jovens de todos os municípios do Estado, reunidos aqui no IPEM com seus alojamentos. Todos eles treinaram, então, totalmente entusiasmados. A inclusão também tem o time da APAI. Isso é muito importante, muito mais do que a medalha, do que a vitória dentro das quadras, dos campos, é vitória na vida. E aqui nós percebemos a disciplina, percebemos toda uma dedicação para vencer na vida, que é o principal campo que nós precisamos garantir bons resultados. O ponto alto do evento foi o momento em que a tocha foi acesa, despertando a esperança em cada atleta. É importante a gente saber que a gente é capaz, mostrar ao nosso Maranhão que a paz do São Luís, ela tem que ser valorizada para nós. não só para nós, para todas as pessoas que passam para a Olimpíada, os gêmeos que estão acontecendo, né? Isso é importante para nós, mostrar nosso talento. A expectativa é muito grande, vamos para cima com tudo e vamos tentar ganhar aí. Primeira vez que estou jogando por Timon, de contrato, e a gente espera sair com o título, né? Porque a gente vem treinando desde o início do ano para buscar resultado positivo e chegar no Nacional e levar a medalha no Pedro para Timon. É, não foi fácil chegar até aqui, teve muitas batalhas desde a Municipal, mas graças a Deus estamos aqui. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Que aqui só estão os melhores e é uma grande experiência para todos nós. É, a gente veio para cá com o objetivo de ganhar, né? E a gente só vai sair daqui com a nossa vitória. E que a gente possa voltar com a vitória para a nossa casa, já que Santa Luzia do Paró nunca passou da final de futsal e que a gente possa vencer e levar a vitória. O F1 fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens por meio do site aero.ma.leg.br. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto